Sejam todos muito bem-vindos na nossa sala, nossa casa, nossa varanda. Olha, quero te dizer Como aquele frango Que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa Que morri por ti De saudades eu chorei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia E viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morri por ti Pra você, Margarita, pra você Eu sou o brilho do olhar Que ilumina teu ser Eu sou a felicidade A ternura E o prazer Eu sou a razão dos teus sonhos E a loucura da realidade Eu sou a harmonia O equilíbrio O equilíbrio E a liberdade Quem eu sou? Eu sou o encontro fecundo No ventre das mães Sou eu que divido as águas E multiplico os pães Eu sou o som mais bonito Que a voz do infinito ressoa Eu sou a cega justiça Que tudo vê Mas perdoa Quem eu sou? Eu sou a luz do mundo O sal da terra E a integração Eu sou o centro do centro Explosão de dentro E a libertação Nada sem mim te serve Não sou o escravo Não sou o senhor Eu sou o verbo Que não se escreve Pois já está escrito Quem eu sou Quem eu sou? Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, queridos amigos Teles espectadores Da Rede Vídeo e Televisão Boa noite, queridos amigos Estamos iniciando mais uma vez O nosso programa Silvio Brito e Família Que tem como tema do dia hoje O amor Ah, eu quero conversar muito com vocês Eu gostaria de, assim, interagir Refletir Comentar com vocês Sobre esse sentimento O sentimento mais belo Mais grandioso que existe Na face da terra O amor O amor que gera vida Nossa, eu gostaria muito Da participação de vocês Através do Facebook Do Instagram Do WhatsApp também Com a Clarissa Lá em São José do Rio Preto E aqui também Nós vamos convidar Nós vamos comentar Com nossos queridos convidados Começando com o Ângelo Mas Boa noite Muito obrigado pela tua presença aqui Muito agradeço, Silvio Você já faz parte dessa varanda O amor está em baixa Mas se Deus quiser Ele vai reinar sempre Porque é muito importante o amor Hoje nós estamos com a presença aqui Do Dersivo Daqui a pouquinho Eu vou apresentar o Dersivo E o Genildo Meu querido amigo Genildo e Dersivo De tantos anos Margarita, boa noite Boa noite, Rose Você hoje está representando Todos os nossos telespectadores Viu? Você que é uma querida colega Aqui da Rede Vida e Televisão Hoje você está aqui Para representar Todos os nossos queridos amigos Esse pessoal que nos prestigia Prestigia tanto E estou recebendo também Esse compositor maravilhoso Joel Marques Guerreiro Obrigado, meu amigo Para mim é um prazer 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 Enorme estar aqui no Teu Proverão Mais uma vez Agradecendo por essa oportunidade Pelo espaço que você me dá Nossa É um prazer te receber Quando eu recebi o Joel Marques aqui Eu estava junto com o Angelo Massa Falei assim Olha, esse aqui, Angelo Massa Comeu do mesmo capim que a gente Com certeza Passou igual a gente Porque da mesma época Mais ou menos Você vê um pouquinho depois Mas a mesma época Tivemos as mesmas dificuldades Eu sempre digo assim Se existe um caminho Tem que haver o primeiro passo E demos Os nossos primeiros passos Com dificuldade Mas sem Nenhuma vontade De desistir Por isso estamos aqui É isso aí E olha, vocês vão ver, gente Aguardem Avisem os amigos aí Os parentes Os familiares O programa de hoje está demais O programa O tema, né? O tema já Já facilita tudo O tema é lindo Maravilhoso Mas Nós vamos poder mostrar Algumas composições Do Joel Marques Que muitos talvez Nem saibam o que é dele É um compositor Um dos composidores De maiores sucessos Na música sertaneja E da música popular brasileira também Tá bom? Daqui a pouquinho Vocês vão conhecer O talento Do Joel Marques Mas eu gostaria De começar com você, Angelo Cantando Tem uma música Que você canta No teu show Que eu vou te contar, hein? Eu canto no meu show também Você também canta É, essa música Não pode faltar Porque ela representa Uma época muito bonita Nas nossas vidas Exatamente, é Diana Tinha até vontade De arrumar uma namorada Pra chamar de Ana Só pra cantar Essa música pra ela Sim, vai dar brava Ai, a Margarita fica brava Quando eu falo isso Tá vendo? Joventura Não te esqueça, meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E no sonho para dois Viveremos a cantar Viveremos a cantar A cantar O amor Diana Em teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Oh, Diana Vem sonhar Que eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Vem viver pra mim, Diana Que beleza! Vem querida, minha vida Vem depressa eu E eu te quero E eu te espero Com paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh A Unlihu Pode fazer-me feliz A Unlihu É tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade E sem ti Eu vou morrer de saudade Vem amor Oh, oh, oh Vem amor Por favor Oh, oh, oh Vem pra mim Vem viver 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 Diana O amor é dar abrigo Se a tempestade vem E quando tudo é escuro E a vida é solidão O amor é que ilumina o coração Ah, que bonito, hein? John Damer, é? Música linda Canção do amor talvez, perhaps love Muito bonito Meus amigos, agora eu quero viajar com vocês Para o nosso espelho mágico, vamos no nosso espelho mágico Para ver quem adivinha De quem são esses olhos, de quem é esse olhar Vamos lá Música Vai lá, olha Vamos ver, vamos ver quem adivinha De quem são esses olhos Não vou dar dica nenhuma nesse primeiro bloco No segundo bloco vou dar algumas dicas No terceiro mais dicas ainda E vamos revelar de quem são esses olhos De quem é esse olhar Você acha que é de mulher ou de homem? Homem É, não sei Hoje está difícil de falar É, vamos lá então, gente Está aí a dica Vamos ver quem adivinha de quem são esses olhos Porque agora eu quero ouvir o Joel Marques Joel Marques, você tem muito sucesso Muito sucesso Nossa, incrível A quantidade de sucesso que você tem Principalmente na música sertaneja, né? Pois é Agora, qual a música assim Que você gostaria de cantar nesse momento E que passa realmente Que reflete todo o teu trabalho Você sabe que Você fala que o tema é amor E eu tenho uma música que eu fiz realmente com muito amor Uma pessoa maravilhosa E uma pessoa tão especial na minha vida Que foi e que é e que será Sempre A minha mãe Nossa, é o maior conceito de amor que nós temos Que está lá no Rio Grande do Sul E é o amor da minha vida É o amor maior que existe É a luz É viva a tua mãe? Graças a Deus Manda um beijo pra ela, poxa vida Um beijo carinhoso pra ela Como é que ela chama? Minha mãe, dona Almerinda Ah, dona Almerinda Um beijo, ó Um beijo carinhoso pra você E você está falando do maior conceito de amor que nós temos É o que eu quero É a luz que me deu a luz É, é isso aí Nossa E a ela eu fiz uma canção especial Justamente no dia que eu estava com muita vontade de voltar pra casa em São Paulo Naqueles momentos, naquelas horas que a gente realmente Sete, caíra, saudade Que a gente tem aquela saudade É E saudade a gente só entende quando você quer encontrar a pessoa amada e não tem condições Eu não tinha condições de ir de bicicleta, de carro, de cavalo, de avião Eu estava completamente sem nenhum tostão O que me restou foi sentar na minha cozinha, na mesa, pegar um gravador e um violão e fazer, escrever essa música aqui Puxa Joel Mar Tinha que sair de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Bonito Passou a mão dos meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com o meu pensamento sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira um passarinho e quer voar E eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria por um pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira um passarinho e quer voar E eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Nossa, que lindo! Joel, você sabe o que me lembrou? Não. Agora mesmo eu estive visitando minha filha lá Nossa, filha, né? Nossa, pareceria, né? Tem uma participação de 10% minha aí Em São José do Rio Preto E ela falou assim Mãe, eu vou fazer uma matéria sobre Mazarope Sim Aí, você quer ir comigo? Vão ir lá assistir a peça e tal Eu vou fazer a matéria E aí ela pegou e falou pra mim assim Fica ali olhando como é que é as coisas Mãe, né? Assim, coruja, né? E aí eu me lembrei que ele saiu de casa Fugiu com o circo, né? E depois ele tinha tanta saudade que voltou pra casa Pegou a mãe e o pai pra ir junto Que beleza Porque ele falou assim Eu tô com muita saudade e não vou poder mais sair de cá Aí a mãe dele virou e falou assim A gente vai junto, mas você não pode perder o teu talento Que bom, né? Que bacana isso aí Mas eu percebi que você se lembrou também da Clarissa, né? Não, claro, me lembrei Nossa, nós estamos com as duas filhas fora de casa Nossa, minha vida É uma saudade Tem uma frase que diz Essa frase eu achei muito linda Que a mãe dá asas ao filho, mas nunca quer que ele voe, né? Então, eu falo pro Silvio que eu deveria ir um mês pra São José do Rio Preto E outro mês pra Nova York, né? Então, ele não concordou muito Não, eu concordo Claro que eu concordo Mas precisa fazer muito show, né, Joana? Né, Joana? Tem que vender muito show, aliás Até já vou aproveitar a oportunidade Porque eu estou com dois vendedores de show aqui Dois vendedores de show O Dercy e o Genildo Nosso prazer em receber vocês aqui O Genildo Eu conheci o Genildo com o Antônio Marcos Porque o Antônio Marcos havia gravado uma música minha Que até chegou a fazer um sucesso, né? Mas foi assim, o primeiro artista que gravou uma música minha Então, foi assim, um momento de esplendor na minha vida Nossa, ele sucesso, estourado, né? Abriu caminho pra outros gravarem músicas minhas E o Genildo era o empresário do Antônio Marcos E nós fomos assistir a peça Roda Viva, lembra disso? Exatamente, foi um momento muito marcante na nossa vida Muito marcante, porque o Antônio Marcos ficou muito chocado com a peça, né? Bom, todos ficamos, né? Ele, especialmente, como poeta que era muito sensível Sofreu mais do que a gente A gente percebeu ali um momento muito difícil Era a vida dele Era a vida dele que estava sendo praticamente estampada Ele se sentiu retratado Tudo aquilo que estava acontecendo com ele, né? Genildo, eu quero conversar muito com você Eu quero conversar muito também com o Dersi Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Porque você está trazendo hoje aqui o João Ventura, né? Com muito prazer O Dersi está trazendo o Anjo no Máximo E você está trazendo o João Ventura Eu estou trazendo o João Mínimo e ele está trazendo o Anjo no Máximo Mas o João Ventura, gente, eu vou conversar com ele Ele faz um trabalho diferenciado Mas diferenciado mesmo, inusitado, vamos dizer assim Ele está fazendo uma carreira brilhante fora do país Ele pega as músicas eruditas, né? Transforma em popular E pega a música popular e transforma em erudito É isso mesmo? Você faz as duas brincadeiras, né? Sim, sim, sim Mas o que mais acontece é música popular passando para erudito, né? Na verdade, são combinações entre peças eruditas e populares Eu faço alguns ajustes para promover alguns encontros Entre Beethoven e Tom Jobim Entre Reginaldo Rossi e Korsakov Entre Jacques Prele e Chopin Enfim, algumas coisas assim Esse que é o outro insólito E olha, vou te contar uma coisa Você está fazendo um trabalho que eu considero tanto importante Porque você está ajudando a tirar esse preconceito Esse conceito errado Em que música erudita e música popular são diferentes Porque o que diferencia, claro, que é o tratamento que se dá O arranjo, enfim É uma série de coisas que, no fundo, no fundo é música Música é música Ou você gosta ou não gosta Então eu gostaria, viu, João Ventura Que você já começasse a mostrar isso para a gente Claro Qual que você gostaria de mostrar nesse momento Que é marcante, assim Que talvez simbolize muito desse teu trabalho Vou fazer, então, a combinação entre o terceiro movimento Da Sonata ao Luar, de Beethoven E a Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes Vamos lá, então Vamos lá Boa aventura Obrigado A Insensatez Que você fez coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O meu amor, um amor tão delicado Ai, por que você foi fraco assim, assim, tão desalmado Ai, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Beleza, gente Pois quer que você foi fraco Beleza, gente Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade Vai, meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado Vai, porque quem não pede perdão, não é nunca perdoado Quem nunca amou, não merece ser amado Quem nunca amou, não merece ser amado Que é uma música super popular E você vai tocar O Voz do Besouro Olha, meu Deus do céu, olha gente, aguarda E tem mais coisa ainda, vocês vão conhecer muito do João Ventura Um programa é pouco para fazer com você Poxa vida, precisava fazer Muito talento Bom, queridos amigos, agora eu quero interagir com todos vocês Do Facebook, do Instagram Com a nossa filha, a Clarissa, lá em São José do Rio Preto Sobre o tema do dia, que é o amor Vamos lá? Vamos lá Oi pai, oi mãe, oi para todo mundo que está acompanhando a varanda do Silvio Brito em Família Eu adorei o tema, o tema amor E mandaram cada mensagem bonita, olha só A Nava Bastos mandou O amor está em tudo na nossa vida Viva o amor A Leila mandou Amor é família Amigos, caridade Como ensinou o nosso mestre Jesus Nossa, que bonito O Benedito Camargo mandou também O verdadeiro amor A gente vê nos gestos das pessoas Olha que bonito No próximo bloco eu leio mais alguns, tá? Tá bom, querida Até já, até já Então, olha Agora eu quero mostrar para vocês Alguns trechos do nosso show Nós estamos com um show muito bonito Muito alegre, muito emocionante Estão convidados, hein? Estão convidados, hein? Estão convidados em assistir, hein? Opa, vamos lá Estão fazendo o Barra, vão fazendo a Vila Bizute Estão convidados a assistir e vender, hein? Vamos lá, hein? Estão pensando em levar você para Portugal também, hein? Não basta assistir Para fazer o trabalho com o João Ventura É o momento de ir para lá, né? Se Deus quiser Opa, eu vou junto hoje, Nino Com certeza Estamos planejando tudo aqui Estamos fazendo um repertório especial lá para Portugal Mas agora eu quero mostrar esse show Que também tem música portuguesa É um show onde eu canto em oito idiomas diferentes Viajo pelo mundo através da música É um show realmente completo Vamos lá? Vamos lá Olha aí, meus amigos Esse é o nosso novo show Nossas Vidas Todo mundo louco Opa! Nossas Vidas A minha vida A sua vida As nossas vidas Através das canções Que marcaram profundamente Os nossos corações Nesse mês de julho Amanhã Estaremos lá em Gravatal E no dia 13 Em Marília Um show entre amigos Por O Mundo Melhor Ah, em agosto Estaremos no dia 8 Novamente em Gravatal E no dia 10 Em Campinas Na paróquia Jesus Cristo Libertador E no dia 31 Anota aí Nós vamos estar em Varginha Lá no VTC No Minhocão Olha o show em benefício Olá, São Vicente de Paula Eu gostaria de contar Com a participação de todos vocês Ah, em setembro Vamos estar no dia 19 Em Camboriú No terceiro feirão Do comércio, indústria E prestação de serviços De Camboriú No dia 12 de outubro Nós vamos participar Do Sírio Fluvial 2019 Da paróquia Santa Cruz De Belém do Pará Nós vamos sair do navio Nós vamos fazer uma palestra Com música Com a participação inclusive Da Margarita também Ah, no mês de novembro Estaremos no dia 9 Em Cláudio, Minas Gerais No Automóvel Clube Os ingressos Vocês poderão adquirir Com o nosso querido amigo Adriano Menezes No dia 16 Estaremos no Clube das Analcárias Em Curitiba Num show muito especial Também entre amigos Estão todos convidados E serão todos também Muito bem-vindos Leve também para a sua cidade Por que não? Por que não?